Sendo assim, modo e pecador, Deus me ama Mesmo sendo pago, mesmo sem merecer, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Mas se eu estou fraco, se eu estou carinho, Ele não deixa de me amar Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou o Seu Filho, pra morrer em Teu lugar Deus me ama E o Seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama